Som, som, testes, testes, ah, ah! Aí pessoal, eu sou a Toninha da Técnica, trabalho como hold das bandas, mas agora na pandemia, pra levantar os trocos, tô trabalhando na parte elétrica das casas. Então, se você estiver precisando aí de umas gambiarra, luz, cabeamento, descabaçamento, me chama que eu gosto e preciso dos bicos por fora, falou? Não sei se deu pra vocês perceberem, mas eu sou lésbica, porque eu acho que mulher pra aguentar, só outra. Porque quando junta, duas mulheres juntam, velho. Ah, legal, quatro peito, mas e as duas TPM? Eu faço a linha mais caminhoneira aí devido a influência do meu velho, meu pai queria porque queria ter um filho homem, eu nasci e obedeci, agora não fala mais comigo, vai entender. O cara bate na minha mãe, monte de amante, monte de filho que ele não cuida e eu que sou a depravada. Achei errado a pessoa querer se meter no sexo e no amor do outro, eu sabia que o Brasil é o país que mais mata transgênero no mundo, cara. Hoje é dia do orgulho, é LGBTQI a mais. Você não sabe dar um Google, não sabe pronunciar LGBT, QI a mais, QI a mais. A pessoa se for um pouquinho mais inteligente, respeita a diversidade. Aproveitar e mandar um beijo pra minha esposa, minha filha, minha mãe, que são as três princesas, as coisas que eu mais amo na minha vida. Que amor é o sentimento mais bonito, mais revolucionário que pode ter. Porque com amor não tem sexo, tem religião, não tem classe social, não tem raça, não tem porra nenhuma. Principalmente no caso das lésbicas. E quem for homofóbico e transfóbico, igual o nosso presidente, que vai pra casa do cacete, é som, som. Aí, valeu, obrigado.